Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Continuando aqui as tiragens para a Copa do Brasil, é o jogo de volta, oitavas de final. O jogo é Grêmio e Corinthians. O Grêmio enfrentando o Corinthians, recebendo o Corinthians, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, oitavas de final. Deixe nos comentários pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de Grêmio e Corinthians. No primeiro jogo, o jogo de ida, houve um empate de 0 a 0. Então agora é o Grêmio enfrentando o Corinthians, buscando aí a classificação para as quartas de final. E o Corinthians também buscando a classificação para as quartas de final. Está tudo igual aqui né pessoal, porque houve um empate. Vamos começar com o Grêmio, é o jogo de volta. O Grêmio passa para as quartas de final, o Grêmio vence o Corinthians. O Grêmio vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil, as energias no baralho cigano para o Grêmio. Opa, não está ali virado, vamos lá. Continuando, o Grêmio passa pelo Corinthians. O Grêmio vai para as quartas de final, enfrentando o Corinthians. Enfrentando o Corinthians, o Grêmio passa para as quartas de final. Vamos ver aqui as energias no baralho cigano para o Grêmio. Quarta-feira, dia 7 de agosto, às 21h30. O Grêmio vai passar pelo Corinthians, vai para as quartas de final da Copa do Brasil. É o jogo de volta, vamos lá. Aqui no baralho cigano para o Grêmio. Olha só a carta dos trevos. A carta da criança. Olha só a carta do cavaleiro. A carta da raposa. A carta do livro. A carta do jardim. Continuando aqui. Olha só a carta da cegonha. Aqui a carta do caixão. E a carta da tempestade. Olha só o pessoal finaliza com a carta da tempestade. A carta do caixão. Novo ciclo. Finalização de ciclo. Mas no aspecto geral tem situações favoráveis. A carta dos trevos. Já tem uma barreira no início. Superada. A carta da criança. Renovação de esperança. A carta do cavaleiro. Traz notícias mais favoráveis. A carta da raposa. Tentando surpreender o time do Corinthians. Haverá uma burocracia aqui no jogo. Pode ser um jogo um pouco lento em algum momento. Mas a carta do jardim. Traz situações favoráveis. Então aí. Buscando uma realização. E trazendo sim respostas favoráveis. Tem renovação. Tem a carta do caixão. Que eu falei. Novo ciclo. Finalização. Carta da tempestade. Que finaliza aqui. A carta da tempestade. Uma carta um pouco difícil. Mas muitas vezes. Traz questões passageiras. Então. Pode ter uma dificuldade. O time do Grêmio. E pode ser passageira. Essa questão aí. De dificuldade. Para o time do Grêmio. Vamos confirmar aqui no Tarot. Vamos ver as energias no Tarot. Depois a gente vai ver para o Corinthians. Para definir. Vamos ver aqui. Três cartas no Tarot. Para o Grêmio. O Grêmio vai vencer o Corinthians. O Grêmio vai vencer o Corinthians. Copa do Brasil. É o jogo de volta. Quarta-feira. Dia 7 de agosto. Às 9h30 da noite. O Grêmio. O Grêmio enfrentando o Corinthians. Vai vencer o Grêmio. Vai vencer o Corinthians. O Grêmio vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Aqui três cartas no Tarot para o Grêmio. Enfrentando o Corinthians. Vamos ver aqui. Olha só. A carta da morte. Aqui. Vamos lá. Continuando. A carta da torre. E a carta do diabo. Pessoal. Novo ciclo. Renovação mais uma vez. Está com a carta da morte. A carta da torre. Uma queda. Uma situação difícil. A carta do diabo. É aquela questão de arriscar. E tentar buscar o resultado. Mas sempre quando ele tem essa questão da carta do diabo. Pode trazer essa situação de efeito contrário também. De trazer contra-ataques. Então. Dando oportunidade talvez para o Corinthians. Se o Corinthians souber aproveitar. É claro. Mas vejo que também o Grêmio. Mesmo tendo uma dificuldade aqui. Com a carta da tempestade. Tem situações favoráveis também. Arriscando bastante. Então. É aquela questão de tentar buscar o gol. Diante de uma situação de estagnação. Em algum momento. Burocrático. O jogo. O Grêmio tem a necessidade de. Em algum momento. Tentar buscar esse resultado. Que possa não estar tão favorável. Para o Grêmio. Então. Com a carta da torre. É aquela questão de queda. Mas finaliza com a carta do diabo. Que traz sim. Uma questão de insistência. De arriscar muito. Contra-atacar. Mas também pode ter a questão dos contra-ataques. Para o time do Corinthians. Vamos ver para o Corinthians. Para definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá então. Corinthians. Bom pessoal. Vamos lá então. Corinthians. Enfrentando o Grêmio. Fora de casa. Pelo jogo de volta. Da Copa do Brasil. Oitava de final. Deixe nos comentários pessoal. Para quem vocês estão torcendo. Quem passa para a próxima fase. Qual será o placar. Vamos ver aqui então. O Corinthians. Passa para as quartas de final. O Corinthians vence o Grêmio. É o jogo de volta. Na quarta-feira. Dia 7 de agosto. Às 21h30. O Corinthians vai vencer o Grêmio. O Corinthians passa de fase. O Corinthians vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Deixe nos comentários. Para quem vocês estão torcendo. Vamos lá então. O Corinthians vai passar pelo Grêmio. O Corinthians vai vencer o Grêmio. O Corinthians vai vencer o Grêmio. Vai passar para as quartas de final. No último jogo. O jogo de ida. Foi placar de 0 a 0. O Corinthians passa pelo Grêmio. Vamos ver aqui as energias. No baralho chegando para o Corinthians. Enfrentando o Grêmio. Vamos ver. Olha só a carta da correspondência. Olha só a carta do caixão também aqui. Vamos ver. A carta do cão. A carta do Davi. A carta do cavaleiro. A carta da cruz. Continuando aqui. A carta da cegonha. A carta do urso. E a carta do chicote. Pessoal. Olha. Até tem o equilíbrio aqui. Mesmo tendo algumas questões também. Talvez até um pouco mais desfavoráveis. Que para o Corinthians. Eu vejo um certo equilíbrio. Porque sim. Também tem aquela questão de renovação. Novo ciclo. E acreditando. O jogo burocrático. O jogo um pouco demorado. O cavaleiro trazendo mais dificuldades ainda. Para o time do Corinthians. A carta da cegonha. Novidades. Questões aí. Renovadas. E a carta do urso. Tentando buscar o controle. Arriscando. A carta do chicote. Buscando. Tentando buscar o resultado. Então. Vejo os dois times lutando aí. Para que o resultado venha. Não vai ser um jogo fácil aí. Para que o resultado venha rapidamente. Vejo um pouco mais favorável. No baralho cigano. Para o Grêmio. Uma leve vantagem. No baralho cigano. Para o Grêmio. Enfrentando o Corinthians. Vamos ver aqui no tarot. Três cartas. Para o Corinthians. Enfrentando o Grêmio. É o jogo de volta. Copa do Brasil. Oitava de final. O Corinthians vai vencer o Grêmio. Copa do Brasil. Oitava de final. Quarta-feira. Dia 7 de agosto. Às 9h30 da noite. É o jogo de volta. O Corinthians passa. Pelo Grêmio. O Corinthians vai para as quartas de final. Da Copa do Brasil. O Corinthians vence o Grêmio. Três cartas aqui no tarot. Para o Corinthians. Enfrentando o Grêmio. Vamos ver aqui. A carta da temperança. A carta da papisa. Vamos lá. E a carta do Louco. Olha só pessoal. Arriscando também. Os dois times podem arriscar. Talvez quem tenha melhor aproveitamento. Quem souber aproveitar as oportunidades. Terá essa questão mais favorável. Olha pessoal. Tem muito. Tem um certo equilíbrio aqui. Que pode trazer um empate novamente para essa partida. E aí aquela questão de que seja decidido nos pênaltis. Mesmo que tenha sido. Que possa ser decidido nos pênaltis. Eu vejo uma vantagem para o Grêmio. Também tem uma certa vantagem no Baralho Cigano para o Grêmio. Então esse jogo pode terminar com o placar de 1 a 0 para o Grêmio. Não descarto a questão de empate novamente. Que pode ser de 1 a 1. Mas o resultado final aqui. Eu vejo o placar de 1 a 0 para o Grêmio. Enfrentando o Corinthians. E passando para as quartas de final da Copa do Brasil. Tá bom pessoal? Bom pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal. Se vocês gostaram. Deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários. O que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.